E aí galera, que bom estar aqui de volta no canal, ainda no desafio Xepa vs VIP. E olha lá, eu sou muito mais da Xepa que desse VIP aí. Hoje eu vou fazer aqui na Xepa um fígado maravilhoso. Não vem fazendo essa cara pra mim não. É maravilhoso o fígado, tá? E ó, só pra lembrar, todos os ingredientes aqui da receita, você encontra nos supermercados Casa do Sabão. Mais de 15 lojas na Baixada Fluminense. Tem o app que você recebe tudo em casa, só você baixar nas lojas de aplicativo, fazer o seu pedido e vai chegar tudinho aí pra você, tá? Música Vamos pra receita? Receita muito fácil, muito fácil. Muitas vezes as pessoas falam, ah, fígado eu não gosto e tal, tem um sabor muito forte. Vou dar aqui hoje um macete pra tirar aquele excesso do sabor do fígado e deixar ele super macio. Bom, vamos lá. Primeiro importante, ó. Bife de fígado. Ele tem que estar nessa coloração, vermelho, vivo, tem que ser bonito assim, tá? Quando ele já vai pro marrom, aqui já é um fígado que não tá tão legal. Você tem que pedir pro seu açougueiro tirar a membrana que fica em volta do fígado pra ela ficar mais macia também. E o que a gente vai fazer, ó, vai cortar o fígado em iscas. Então eu tô cortando o fígado em tirinhas, mais ou menos um dedo de largura. Vou cortar todo o meu fígado em isca. Vou diminuir aqui o fogo, já tava aceso. Então tá vendo, ó, vou cortar todo o fígado em isca. Normalmente ele vem assim, em bife, tá? E o fígado você pode fazer de várias maneiras. Hoje eu tô fazendo assim em isca, mas você pode fazer um fígado na milanesa, você pode fazer o bife grelhado, você pode fazer o fígado na churrasqueira, que é bom demais. Então dá pra você usar o fígado em várias preparações diferentes, tá? Bom, cortou o seu fígado em isca, o que você vai fazer pra deixar ele mais macio e pra tirar o excesso de sabor? Aqui, ó, tem um pote com leite. Então eu vou pegar esse fígado, vou mergulhar no leite, isso mesmo, no leite. Vou colocar também nesse leite, olha, limão. Pra cada meio litro de leite, meio limão espremido, tá? Aqui eu tô com duas xícaras de leite, dá mais ou menos uns 400ml. Vou botar só meio limão. Vou mexer. Vai pra geladeira. Vai ficar de hoje pra amanhã na geladeira. E aí já vai tá pronto pra eu trabalhar. Eu já tenho um pronto, já vou trazer pra vocês, espera aí. Bom, gente, falei que eu trouxe uma já pronta, já deixei de ontem. Aqui, ó. Eu agora vou tirar o fígado do leite. O leite não me interessa mais, tá? O que me interessa é esse fígado maravilhoso. Você vê que ele agora mudou de cor, né? Então o excesso, todos esses excessos de sabores do fígado já ficaram aqui no leite. E agora você vai comer o melhor fígado da sua vida. Deixar pra cá. Aqui, gente, eu vou temperar, tá? Vou temperar com o quê? Ó, shoyu. Um pouquinho de sal. Não muito, porque você já botou shoyu, shoyu já é salgado. Uma pitadinha de sal. E alho. Isso vai aqui no tempero. Vamos deixar ele pegando esses gostinhos aqui. Enquanto... Vou botar aqui na frente. Vou pegar uma cebola. Isso aí, gente, ó. Tem uma cachorrada aqui do lado de casa. Eu gravo em casa, gente. Não tem jeito, tá? Bom, gente, agora que a cachorrada acabou, vamos continuar cortando a cebola. Vou cortar ela em canoas, assim. Tá vendo? Não vou cortar ela muito fininha, não. Porque eu quero ela ainda com uma texturazinha no final da receita. E agora eu vou, ó, separar as canoas aqui da cebola. Assim, ó, tudo separadinho. Já vou deixar ela no esquema, prontinho, pra quando a gente refogar, ficar pronta, hein? Bom, cebola cortada em pétalas. Panela quente. Vou aumentar o fogo aqui. Vou colocar agora azeite na panela. Viu? Bem quente. E vai entrar agora o fígado. Limpar a mão. Já começou a subir aquele cheiro maravilhoso. Vou pegar a colher. Começando, eu não gosto, eu não gosto de ficar com o fígado muito tempo no fogo, não, tá? Senão ele fica duro. Já vou colocar a manteiga e a cebola. Agora, ó, vou puxar os dois até a cebola ficar ligeiramente macia. Vocês vão ver que delícia. Bom, gente, olha só. Desliguei o fígado. Maravilhoso. Vou pegar aqui uma colher. Olha, eu peguei um prato. Sabe esse purezinho de cenoura aqui? Eu já ensinei aqui no canal, hein? Vai lá ver como é que é. Vou pegar o fígado e vou servir ainda com as pétalas de cebola. Olha só que delícia. O prato era da Chepo. Agora, você vai num restaurante cinco estrelas e pede, ó, eu quero o fígado da casa do chefe. Essa é maravilha. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. A gente se vê aqui.